E quantos fãs? Aaaaaah! Coisa boa! Viva Jackson! Viva Jackson! Bom demais! Pra quem não sabe, eu lancei um disco agora há pouco tempo Um disco um pouco MPB, um pouco pop, essas coisas Porque é um lado também que eu gosto de transitar bastante Mas pra galera do forró eu digo Nunca vou deixar o forró Forró tá no meu sangue Tá na minha veia Nasci no forró Me criei no forró Eu vou continuar no forró Mas também Mas também Tenho também uma vertente Um pezinho ali no jazz Tenho um pezinho no samba Tenho um pezinho no pop também Eu gosto bastante E tudo é música, né gente? Tudo é música De repente você quer curtir uma outra coisa Você vai lá e curte Mas forró tá comigo sempre Não vou perder esse jeitinho de tocar forró Nunca Porque Tá no meu dia a dia Mas tem uma música que eu lancei Tô muito feliz porque tô concorrendo o Grammy Latino E E poder chegar a esse ponto é motivo de muita alegria Porque Eu venho batalhando muito Venho me dedicando muito A minha música A minhas composições Então Eu vou aqui dar só uma palhinha Pra vocês Da música que tá concorrendo ao Grammy Viva a vida Viva sempre A evolução Do ser humano A gente tem que sempre tá evoluindo Tratar os outros bem Ter humildade na vida Que é a base de tudo Né? Então É dessa forma que eu enxergo É mais ou menos assim Não existe uma vida Sem dor Sem ilusão Sem transitar pelo sofrer Não, 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 não Não existe uma vida Sem fé Sem esperança Um sorriso de criança Alegria de viver Aprendi que a ansiedade É nada mais do que querer O melhor pro futuro Eu quebro muros E vejo o escuro Se misturar a luz Estou dentro, estou fora Me liberto toda hora De tantas prisões Estou livre pra viver Estou do lado da vida Somos iguais Na raça e na cor Somos humanos Na tristeza e no amor Somos pequenos, gigantes Intuitivos e constantes Ansiosos pra viver Somos o coração do universo Somos estrelas brilhando no céu Da vida na luta Enfrentando o dia a dia Imperfeitos sonhadores Ansiosos pra viver Pra viver Ansiosos pra viver Obrigado, gente.